Tô de volta à Salgadeira! E não, hoje não é a reinauguração da Salgadeira, ainda não! Não, ainda não, foi revitalizada! E nós hoje iremos levar até vocês o segundo capítulo dessa novela, Salgadeira. E aí, vai abrir pra gente tomar aquele banho ou vai continuar assim, fechado, com esses lindos tapumes? E nossa investigação começa perguntando aquilo que você, que paga as contas do governo, é claro, com seus impostos, deseja saber. Dizem que foram gastos mais de 2 milhões de reais já na revitalização da Salgadeira. Então eu pergunto, foram gastos 2 milhões de reais exatamente em quê? O senhor Francisco trabalhou na revitalização da Salgadeira. Quando eu entrei aqui em fevereiro de 2014 e deram baixa na minha carteira em dezembro de 2014. O senhor acredita que aqui foram gastos 2 milhões de reais? Eu creio que não. Agora, onde for o dinheiro, eu não sei. Mas não foi gastado tudo isso. E depois eles alegaram que o projeto não era esse que era pra executar. Que não tinha saído o projeto e eles estavam esperando sair o projeto pra executar. Como que você vai executar uma obra, sendo que você não tem o projeto concreto pra você concluir a obra. A obra tá tudo aí, vocês estão vendo. Só mato e mais nada. Música Se a Salgadeira realmente ela estivesse funcionando antes de mexer, tinha movimento na Chapada dos Guimarães. Hoje você anda em Chapada dos Guimarães e você não vê nada. Por quê? Porque não tem turista. O que o turista vem fazer no mar? Caçar onça, cobra? Não tem jeito. Então, nós estamos perdendo muita coisa com isso aí. Estamos perdendo aqui como nós estamos perdendo em Chapada. Música O que é isso aqui? Isso aí é uma sapata, uma sapata de concreto. Acho que foi só dentro de um caminhão de concreto, dizendo eles, né? Olha o tamanho aí que é. Diz que o dinheiro foi investido aí, mas deve estar enterrado aí dentro. Dinheiro deve estar enterrado aqui dentro. De dentro desse concreto aí. Música Quebrou a maioria das paredes para concluir o resto da obra, mas não concluiu. Ficou no que está aí. O senhor recebeu o salário pelo serviço que o senhor prestou aqui na obra da Salgadeira? Desde novembro até agora, nada. Ele só fala que vai pagar, mas só fala pagamento, que é bom. Nada. E não é só eu com meus outros funcionários, tá? Sem receber. Aí eles vão, vai na justiça, faz o acordo, mas só para fazer o acordo. Fazer o pagamento, que é bom. Nada. E aí, como é que faz? Você trabalha ali de graça? Eu não trabalho, porque eu trabalho porque preciso. Eu tenho família para tratar. Igual os outros também têm. O que é empreiteira? O que é a empresa que contratou o serviço? Contratou vocês? Dizem para vocês? Qual que é a resposta para uma situação como essa? Então, eles falam que o Estado não repassou o dinheiro para eles concluir o pagamento para nós. Que está esperando um aditivo de dois milhões, que é para sair, para fazer o pagamento para nós. Só que o Estado não repassou o dinheiro. Será que o Estado realmente não repassou esse dinheiro? Eu queria saber. Uma decisão, sei lá, do Silvão Barbosa, do novo governador que está lá. Ele dá uma resposta para nós, porque a empresa fala que não recebeu. É, pessoal, não se assuste, não se assuste. Eu não estou na selva. Isso aqui não é uma construção abandonada. Isso aqui é progresso. Isso aqui é revitalização da salgadeira. Eu continuo perguntando. Se foram investidos dois milhões de reais na revitalização da salgadeira, foram investidos dois milhões em quê? E o que será que a construtora, a empreiteira, enfim, o que será que a empresa responsável por revitalizar a salgadeira tem a dizer sobre esse assunto? Foi feito bastante serviço lá, tá? E está lá até para ser constatado. Foram gastos dois milhões e trezentos mil, aproximadamente. O que dá quase a metade do valor. Você acha que foi um serviço bem feito? O serviço foi bem feito. As obras foram, sim, executadas com qualidade. No caso dessas pessoas que não receberam salário. A questão é que o consórcio salgadeira executou alguns serviços que não foram pagos, justamente por problema de erro de quantitativo. Essas pessoas não estão esperando. Elas fizeram um acordo com a empresa na justiça e esse acordo está sendo cumprido. Nenhum empregador gosta de ficar devendo empregado. E nenhum empregado gosta de trabalhar e não receber. Se teve um erro no projeto, então de quem é a culpa? Quem errou nesse projeto? Eu acho que teve culpa do governo anterior, teve culpa dos projetistas, teve culpa da construtora. Eu acho que, infelizmente, a população perdeu. Hoje, não adianta a gente chorar pelo leite derramado, chorar pelo que não foi executado para trás. O que importa é que a gente execute a obra de agora para frente, com a maior economia, tanto para o governo quanto para a construtora. E que a gente consiga entregar essa obra no prazo estabelecido, no prazo planejado. Nossa equipe agora, que está assumindo, nós nomeamos agora o novo fiscal, ele está levantando tudo isso. O que foi gasto, o que não foi gasto. A empresa está solicitando aditivos. Se for aditivar, isso de 6 milhões vai para 8 milhões. Mas está sendo analisado pela fiscalização. A ideia é entregar essa algadeira em abril do próximo ano. Aqui para frente, para a obra acontecer, vai ter que entrar na jogada mais 1 milhão e 800 mil. Nada vai ser pago e nada vai ser aprovado sem ter um fundamento técnico para que isso seja aprovado. Existem algumas coisas, como nós falamos de erro de projeto, que precisam ser corrigidas. A ideia é, em dezembro, nós já vamos deixar algum espaço de desocupar, entregar alguma etapa para que a população possa efetivamente ocupar essa algadeira. E depois, uma segunda etapa que a gente fecharia toda a obra prevista para abril. Nessa repactuação, nós estamos fazendo com a empreendedora. Legenda Adriana Zanotto